É um disco muito positivo, muito colorido. A próxima música que nós vamos tocar é também desse disco, chama-se The Race is Longer. É quase um bocado como aquela ideia de que tem que sempre correr com muito mais força para chegar aos objetivos, sobretudo quando andas num país em crise. E não tens tanto sol como vocês. Sim, é que para além de crise, não é um cinzentão. Isso é o que se diz aqui, não é? Não, é que ainda por cima não chove, é só cinzento. Portanto, há seca, não chove, é cinzento e não há sol, é tudo mal. Essa é a ideia do português, mas nós está aqui, mas cinzento não temos o mesmo jeito. Nós não. Mas nós de alguma forma não nos gostamos que essa seja a imagem de Portugal, porque assim de alguma forma somos mais distintos do que vocês pensam que os portugueses são. Espero que gostem. Sim, a verdade é que não andamos sempre a chorar, não é? Eu choro de vez em quando, a ver o 10 e 10, que é a vossa novela que agora faça lá. É, agora há um 10 e 10 de português. E eu chorava também a ver o Sassá no tema. É claro que eu vim embora a Portugal e voltou a Gabriela. É, também. É verdade. É uma coisa assim, mas é um remake, é super moderno. Não, é super moderno, tá bom. Tá bom. Não sei, eu não vejo novela. Eu só vejo novela de Venezuela, é mais terra ainda. Quando eu vim para esse mundo... Eu gosto daquela, como é que é aquela cara que ela não avisa cantar ontem? Do... Qual é que está a música cantar ontem? Aquela do Sassá no tema, em seguida. É uma grande confusão, é isso aqui mesmo. O Baccio Santeiro. É do Baccio Santeiro. É do Baccio Santeiro. Ah, era a tienta que era o Carute. Eu já há muito tempo não vou às salas porque eu trai novelas brasileiras, então esqueci a batéria. Espero que gostem, chama-se The Race is Long. É do Baccio Santeiro. É do Baccio Santeiro. É do Baccio Santeiro. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música 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 Música